Bem pessoal, venho-vos falar do tema Rede de Tráfico, a rede de tráfico onde Vítor Soares foi apanhado juntamente com Amilcar Teixeira, pai de Edmar Teixeira, concorrente da mesma edição de Sónia Jesus. Estes dois concorrentes entraram no BB2020 e enquanto isso os seus familiares, tanto o marido de Sónia Jesus como o pai de Edmar Teixeira, que não é próximo de Edmar Teixeira, a vermos discorcer isto, conheceram-se nas galas do Big Brother e entabularam relação aí, perceberam-se que tinham o mesmo tipo de negócio, que era a droga. Vítor percebeu-se que Amilcar comprava a droga em Espanha muito mais cara do que ele comprava e então disse assim, olha, eu consigo-te arranjar droga mais barata, deixa-me-o tratar disso. E assim foi, Vítor Soares ia à Galiza ou comprava também em bairros do Porto e Vila Nova de Gaia droga muito mais barata do que Amilcar Teixeira e depois revendia a Amilcar Teixeira em trás dos montes que a distribuía por traficantes e pequenos consumidores. E assim montaram os dois a rede de tráfico. Nesta mega-operação da GNR foram apreendidas 500 doses de cocaína, 26 de AX, 63 plantas de cannabis, duas viaturas, 5.275 euros, duas caçadeiras e um revólver. Dos seis elementos detidos, quatro ficaram em prisão preventiva. Na altura, quando esta notícia saiu, não se sabia quais eram os quatro detidos que estavam em prisão preventiva e também não se sabia quais eram os dois elementos que estavam a fazer apresentações periódicas, então, à GNR. Duas apresentações duas vezes por semana. Não se sabia quem eram, mas agora já se sabe em que grupo se enquadra Vítor Soares e enquadra-se nos quatro que ficaram em prisão preventiva. Ele ficou em prisão preventiva juntamente com o Milcar Teixeira e ainda uma engenheira da Câmara Municipal de Bragança e o seu marido. E segundo o Jornal de Notícias, há outro familiar do Edmar Teixeira envolvido na rede e este sim terá ficado em liberdade. Quais foram as formas que arranjaram de meter X como apresentações à GNR e os outros em preventiva? Seguramente porque os outros ou têm antecedentes, têm alguma coisa que possa implicar fuga, alguma coisa que tenham que ficar já em prisão preventiva. Vítor Soares já tinha sido condenado em 2017 pelos mesmos negócios ilícitos. Ou seja, quando ele estava nas galas do BB2020 a acompanhar a Sónia que estava lá dentro, ele estava a cumprir pena suspensa pelos mesmos negócios ilícitos. Ele tinha apanhado uma pena suspensa de 5 anos e ainda estava a cumprir essa pena quando a mulher entrou para o Big Brother 2020. E depois vem com esta lenga-lenga toda de morais, de andar a falar da moral dos outros e do comportamento dos outros, tanto ele como a mulher, quando ambos sabiam perfeitamente a vida que tinham e os negócios em que andavam metidos. Sim, porque a Sónia sabia perfeitamente o marido que tem, porque se sabe que ele foi condenado a X anos por este crime, então entrou para a casa e deixou as filhas com o pai que provavelmente voltaria ao negócio. Quando sai cá para fora e passado um tempinho começam os luxos e não sei o quê, não me venham dizer que ela não sabia nada porque de onde é que vem o dinheiro. É isto que eu trago para vocês, são então as novidades do caso da rede de tráfico de Vítor Soares e mais informações eu vou vos trazer aqui. É isto que eu trago para vocês, até ao próximo vídeo.